No Quintal de Versos de hoje, o poema O Pai, de Renata Palotini. Oh, Pai, por que só trabalha? Era melhor Pai em casa, Pai no jardim vendo rosa, Pai consertando o telhado, mas Pai trabalha fora. Era melhor Pai passeando no parque, correndo junto, Pai ensinando lição, Pai vendo televisão. Mas o Pai trabalha fora para sustentar o menino. Pai, por que você não canta? Eu lá sou passarinho. Vamos ver um filme.